Os sonhos mais lindos sonhei De que merece-me um castelo erguer E no teu olhar, tanto de emoção Com sofreguidão e aventuras previ O teu corpo é luz, sedução Poema divino, cheio de esplendor Teu sorriso brilhante e nebria Encontence, és fascinação Amor Teu sorriso brilhante e nebria Encontence, és fascinação Amor 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 Amor